Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Tudo mudou, nos salvou com um braço forte Ele encheu nossa boca de riso Ele nos deu um novo canto de alegria Ele encheu nossa boca de riso Ele nos deu um novo canto de alegria Grandes coisas fez o Senhor 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 Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Tudo mudou, nos salvou com um braço forte Ele encheu nossa boca de riso Ele nos deu um novo canto de alegria Ele encheu nossa boca de riso Ele nos deu um novo canto de alegria Grandes coisas fez o Senhor 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 A sua semente eu levarei Mesmo chorando semearei Com alegria eu sei que colherei Os teus grandes feitos eu cantarei Grandes coisas fez o Senhor 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 Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, 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 oh-oh, 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 oh